Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Mila e eu moro no Ártico aqui com a minha família, com o Arthur de 9 anos, com o Baby Luke de 6 meses hoje e com o meu marido Rafa. E esse é o vídeo mais difícil que eu já fiz nesse canal, porque eu vou fazer um relato e vou compartilhar a jornada do meu corpo pós-parto e aqui a dificuldade não é a exposição, porque eu já postei aqui no canal o vídeo deu quase parindo, né? Mas é difícil verbalizar as opiniões porque tem que ter muito cuidado para abordar isso, porque o objetivo de eu estar compartilhando com vocês é apenas para compartilhar como foi comigo, um relato de como tem sido a minha jornada, para que as pessoas saibam como que é um corpo normal se desenvolvendo no pós-parto dentro desta minha realidade. Então é muito importante lembrar que são diversos fatores que vão influenciar em todo esse vídeo, tá? Fatores como o porquê que isso é importante para mim, tá? Que é completamente pessoal e pode ser que para você não seja importante nesse pós-parto pensar no seu corpo voltando, porque pode ser que você tenha outras prioridades e tudo bem. É importante lembrar que eu estou dentro de uma situação, de uma rotina que me permite colocar essa prioridade num ranking alto, porque às vezes mesmo a gente querendo, ah, eu quero muito voltar ao meu corpo, por uma situação do bebê ter algum problema, alguma tensão a mais que necessite, de não ter uma rede de apoio, de não ter academia próxima, profissionais, isso tudo vai influenciar mesmo que você queira colocar o seu corpo como uma das prioridades no pós-parto. Então, tudo bem se não der nesse primeiro momento para focar nisso, fica tranquila, vai dar tudo certo. E também é importante lembrar que cada corpo é um corpo, né? Então, o meu corpo que eu vou mostrar aqui como pós-parto, ele pode ser absurdamente fora do padrão para umas pessoas e no sentido negativo e outras positivo, eu posso, enfim, estar melhor do que uma pessoa imagina que esteja, sei lá. Eu acho que a régua vai para os dois lados, né? Vai ter gente que vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, que corpo horrível, porque ela está mostrando isso. E outras pessoas vão dizer, nossa, que corpo saudável, que não parece que ela teve o bebê há seis meses, enfim. Então, sabendo que eu vou ter esses dois caminhos de julgamento, eu espero de coração que quem assista aqui assista com os bons olhos e saiba que eu estou apenas compartilhando algo que, para mim, é importante e é o que está acontecendo comigo. Beleza. Feito as ressalvas, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco dos vídeos que eu gravei aos poucos, mostrando ali no espelho a minha barriga, a minha barriga, enfim, o meu peso. Acho que eu falo, acho que eu menciono o meu peso também. E depois, no final do vídeo, eu mostro como que está hoje, né? Seis meses pós-parto, pós-cesárea. É isso aí. Bom, eu não fiz nenhum vídeo do corpo naquela época, mas essa sou eu, grávida do bebê Luke, em fevereiro, um pouquinho antes dele nascer, com cerca de 93 quilos. Dia 11 de março, hoje o Luke tem 30 dias, um mês e um dia de vida, e eu já estou voltando para as atividades físicas aos poucos. Então, hoje é o primeiro dia que eu vou fazer fisioterapia, primeiro, então a gente vai começar bem leve. Vou fazer algumas sessões de fisioterapia pélvica junto com a minha fisioterapeuta, que estava me acompanhando na gestação. E aí, provavelmente, daqui a uns 15 dias, é que eu vou começar a ver se eu tenho a possibilidade de voltar para exercícios físicos um pouquinho mais, que demandam um pouco mais do corpo, né? Estou caminhando aos poucos, não todos os dias, a cesárea não tem me incomodado, então vamos começando aos poucos. Agora, a minha barriga já está bem menor, mas ainda está bastante flácido aqui, né? E devo estar pesando por volta de 71 quilos, 70 quilos, não sei. A última vez que eu me pesei, eu estou com 71,5, então acho que ainda já devo estar com 69, 70 quilos, mas sem tônus muscular algum, né? Então, temos muito a fazer. 17 de março hoje, amanhã eu tenho o físio de novo, dia quinta, amanhã sexta-feira eu tenho a minha segunda física. Era para essa semana eu estar fazendo os exercícios de hipocompressores, aquele vácuo que ela me passou. Nos primeiros dias, os três primeiros dias, eu consegui fazer, mas depois eu fiquei bem doente, por isso que minha vozinha está assim, minha voz está meio voz de taquara rachada. Então, eu não consegui fazer, porém eu estou tossindo tanto que eu estou sentindo dor, inclusive na cesárea, porque é muito, está ativando muito, né? Eu saí no sábado, a gente saiu, bebeu, enfim, eu não postei para o canal porque eu estava realmente curtindo, né? O dia que a Sócrates estava aí. Eu não fiz dieta nem no sábado, nem no domingo e nem ontem, que eu comi um pouco mais do meu aporte calórico que eu tenho para comer, mas também não foi nada demais, assim, não foi nada podre, sabe? Não foi nada, tipo, que estragou tudo. Enfim, fiz aí que segue. E sigo no chazinho aqui e no remedinho, no parastamol, né? Porque é o que a mãe pode tomar. Espero que amanhã eu esteja melhor, que amanhã é o terceiro dia. E vamos ver que o lado fitness não seja atrapalhado muito por esse período aí de gripe. E é isso. Seguimos aí no diário da evolução do corpinho pós-parto. Hoje é dia 19 de março. Eu estou me sentindo melhor da gripe, porém, testei positivo para a Covid hoje. Sendo que eu já estou 95% melhor. O Arthur testou positivo também. Ele está um pouco mal, está vomitando e tudo mais. Mas eu sinto que eu testei positivo muito tardiamente, que eu já estou curando do Covid. Já fiz físio na sexta de novo, como eu gravei para vocês. E voltei, no caso, a fazer meus exercícios que ela me passou. E agora, eu e esse menino que já estamos curados do Covid, porque eu acho que ele também pegou, né? Agora ele vai ficar um pouco de tummy time. E eu vou fazer o exercício, porque se ela passou para fazer todo dia, a gente tem que fazer todo dia, né? Salvo o dia que a mamãe estava todo ói. E eu vou fazer olhando para esse menino. E daqui a uns dias, a gente vai estar assim, juntinho, comigo fazendo yoga aqui. E esse bebê bonito junto comigo. Não é mesmo? É? Conta para a mãe. Conta para mim. Conta para mim. Vamos lá fazer vácuo. E fazer exercíciozinhos. Vamos? Muito bem. Virou esse pescoço. Muito bem. Muito bem. Inscreva-se. . Ó, estamos para começar a nossa aula de yoga. Primeira aula de yoga. Hoje é dia 20 de abril, pós-páscoa. Aqui são 5 dias de páscoa, eu passei os 5 dias fora da dieta, sem controlar macros, sem controlar calorias e comendo muita porcaria. Tanto que ontem, vai ter o vlog aí desse dia, ontem eu almocei cheetos. Então, esse era o nível. Estava assim bem explicente com a saúde, com a dieta, com o foco. E aí, hoje eu voltei de novo, volta tudo igual, como se nada tivesse acontecido. Estou fazendo uma comidinha mais saudável e começando um desafio de 7 dias de exercícios, para ver se eu consigo fazer os 7 dias para pegar de volta no tranco do hábito, que nem os exercícios da física eu estava fazendo nesses dias. Dia 1, 7 dias, vamos lá. Capetinho já está pronto. Bora? Bora. Dia 3 do desafio de 7 dias. A dieta não funcionou muito bem ontem, no segundo dia pós-páscoa já deu errado, já comi uns doces a mais, já passei em 500 calorias do que eu deveria comer. Mas tudo bem, de novo, pelo menos vou continuar o challenge de exercícios, tanto do de respiração, aquele vácuo que a Físio passou, quanto aquele que eu estou fazendo de pós-parto, 7 dias, para ver se eu... Esses desafios me ajudam a entrar no ritmo, sabe? E eu vou compartilhar uma coisinha que eu faço... Meu Deus do céu, eu estou descabelada. O que eu faço com Nenes, né? Que vocês sabem, que eu boto ele no cadeirinho, que eu boto ele no tapetinho, que eu vou mudando ele de posição. 26 de abril, 2 meses e 16 dias do nascimento do Luque. Eu acho que eu já perdi... Aquela minha linha escura já está saindo, graças a Deus, porque ficou bastante escuro. Daqui a pouco eu já volto. Eu já sinto que a barriga está bem melhor. Ela está... Não estou... Não estou... Botando ela lá em para frente, nem... Estugando. Ela está... Assim, na realidade. Então, acredito que eu já tenha perdido toda a barriga da gravidez. Ficou só um pouco de flacidez ainda. A minha diástese já está fechando bastante. E é só gordurinha mesmo para... Para perder. Mas eu estou com 58 quilos. O que é um pouquinho melhor. Porque a ideia é diminuir os quilos de gordura e depois voltar a ter uns 68, 69, mas com mais massa magra, né? Então seguimos. Seguimos no trajeto. Engordamos em 9 meses, então... 10 meses quase. Então temos que ter até pelo menos 10 meses para voltar ao shape. O shape não mamãe. E eu acho que estou indo com bastante calma. Comi bastante na Páscoa. Não estou fazendo exercício forte ainda. Então, estou bem feliz com o resultado mesmo. E vamos seguir. Estou tomando meu vinhozinho, meu queijinho com Rafa, chocolatinho e tal. Se eu quisesse emagrecer mais rápido, eu adoro cortar essas partes gostosas com o marido. Mas eu não vou acordar porque é uma delícia. Bom, pessoal, maio foi marcado, então, pelos exercícios que eu fiz na rua e meus exercícios físio. Logo depois foi viagem, Disney, comi lança, nada de dieta, enfim, nada de exercício. Apenas caminhando por aí, turistando. Tem uma playlist no canal só sobre nossas férias, então dá uma olhada. Mas não tem um registro do meu corpo desse mês. Primeiro dia de academia depois de muitos, muitos meses. Será que estou fazendo aqui? Vamos ver. Bom dia, bom dia. Primeira vez que eu estou tentando ir na academia pela manhã. Agora já estou no 7h30, já estou toda descabelada. Já fiz a metade do treino. Mas aproveitei que saiu duas pessoas, só uma aqui na academia, para gravar. Para gravar para vocês um pouco da academia. Eu falei para vocês que não estava rolando aquele horário de noite, porque o Rafa não conseguia fazer o look dormir. Só que agora, como é que eu vou ir para a academia? E assim, o Rafa está viajando do trabalho, né? Ele faz essas saídas de campo. E aí, eu tive coragem hoje, pela primeira vez, nesse horário das 9h da manhã. Não tem absolutamente ninguém na academia e a música está desligada. mais perfeita impossível, porque eu trouxe o look que está ali dormindo. Eu só abri o casaco dele para ele não ficar com muito calor aqui nesse negócio de pelo, né? E vou deixar ele dormindo. E vou fazer rápido o meu treino. E os outros dias, se eu conseguir trazer ele, deixar ele nesse cantinho aqui, que é bem seguro. Não tem... Aí atrapalha quem vai chegar lá na pia para encher água e lavar a mão. Mas tem outra pia ali, né? Então, dos males, o pior. E vamos ver o que vai ser. A gente, de novo, tenta organizar de uma maneira que dê certo para todo mundo. Mais um dia finalizado da academia. Tecnicamente, esse é o meu décimo treino. Sexto no aplicativo que eu estou usando, então eu vou começar a contar pelo aplicativo, senão eu vou me perder das contas. Mas, sexto treino, bem feito. Hoje foi a primeira quinta que eu vim, então o treino que o meu coach me passou lá do Brasil foi meio estranho hoje, eu fiquei mais na dúvida. Então, não foi um treino 100%, mas já mandei um monte de dúvida para ele pelo WhatsApp. E aí, ele me respondendo quando ele acordar. Aí, no Brasil, acho que as coisas vão ficando mais redondas também. E a gente vai pegando mais tons muscular, vai perdendo mais a gordurinha da gravidez e botando o corpo no lugar. Mas, mesmo assim, já estou super feliz de ter conseguido vir. O Rafa ficou com o look hoje. Então, de boa. E eu só estou gravando isso porque a academia está sozinha, tá? Então, eu estava aqui bem com vergonha. Nesses quase cinco meses, faltam dois dias para o look fazer cinco meses, eu consegui retornar o meu peso pré-gestação. De frente, ainda vê que eu estou bem larga aqui ainda, mas esse era o meu peso que eu estava pré-gravidez, né? E já deu bem desinchada total na barriga. A minha diástase também já fechou ou ela está bem ralinha, assim. Eu deixei o meu corpo se recuperar bem da cesárea para começar a fazer alguma atividade. Claro que eu estou compartilhando a minha experiência. Por favor, verifica com o médico de vocês, assim, que vocês tiverem o parto. Se vocês podem ou não começar um exercício, por qual começar. E também perceba se é isso que você quer naquele momento. Porque não necessariamente precisa ser a sua prioridade logo que o bebê nasceu. Tá? Eu sei que muitas pessoas, principalmente quando eu estava grávida do Arthur, muitas pessoas, assim, ficavam comentando do quanto eu tinha alinhado de peso, que eu deveria voltar a esse peso o mais rápido possível. E dessa vez eu não tive essa nóia. E estou bem feliz com o resultado, quase cinco meses aí pós-parto. Já está de volta, pelo menos usando as mesmas roupas que eu usava antes, no mesmo peso. E a partir de agora, por desejo e vontade própria de querer dar uma tonificada nos músculos, talvez perder mais uns quilinhos, enfim. Cada um com suas metas. Desce em chaturanga. Inala cobra. Exala a água oculta. Inala, pé direito lá na frente. Exala, pé esquerdo lá na frente. Inala, pé luna. Exala, 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 exala lá em baixo. Inala, eleva os braços. Exala, traz as mãos e inala, exame. Ainda tem uma flacidez, né? Uma gordura aqui. Mas é... Sinto que é pouca coisa, hein? A pele também já está diminuindo um pouco, mas ainda está grande. E as gordurinhas aqui ainda que não saíram. Esse é o meu corpo pré-parto, praticamente. Um pouco mais de flacidez aqui na região do quadril. Mas eu sinto que a minha cintura já está voltando aqui. Mas se eu puxar para dentro, fica mais retinho já. Normal, ela ainda fica com essa pochetezinha aqui. Mas que também era o que estava aqui antes, então nada diferente. O que mudou mais mesmo foi que ficou essa estreia aqui. E aumentou um pouco das minhas estreias aqui do... As estreias que eu já tive com o Arthur. Mas, no geral, já também está diminuindo aquela gordura aqui das costas. Que eu fiquei bastante com bastante gordura aqui. Agora já está diminuindo. E também já estou sentindo aqui a sualha e o pélvica e tudo mais. Diástese já fechou completamente. Como vocês viram, esse é o meu corpo atual. Lembrando que eu já estou 2 quilos a menos do que eu estava quando eu engravidei. Então, para mim, eu já estou com o corpo de Camila. Essa já sou eu. Claro que eu tenho aqui algumas imperfeições que... Estria, enfim, que a gravidez me deu. A gravidez do look me deu. Que vai ser adicionada as marquinhas das estrias da gravidez do Arthur. Dos melasmozinhos que eu tive com o Arthur. Enfim, tudo isso vai marcando o nosso corpo de... Que a gente está vivendo, né? As marcas no corpo mostram também que a gente está vivendo. E está envelhecendo e faz parte. Mas eu já me sinto eu dentro desse corpo. Eu já entro nas roupas que eu tinha. E isso é muito importante para quem é mãe. Assim, eu acho que se sentir de novo você mesmo, sabe? Tem espaço para melhora dentro da minha ideia, dentro da minha concepção? Tem, tem espaço. Quero continuar mantendo essa rotina de academia pelo menos até o ano do look. Porque eu sei que até um ano eu estou de licença maternidade. Então, quero manter essa regularidade na academia. Quero manter esse controle que eu estou fazendo de dieta, de calorias ali. Quero manter tendo essas escolhas mais saudáveis de vida. Sem nóia também. Tomando minha cervejinha, tomando meu vinho, comendo meu chocolate, comendo meu sorvete. Mas sabendo organizar e decidir melhor a minha alimentação. Sem nóia. E é isso. Provavelmente aqui nos vlogs, nos próximos vlogs aqui do canal. Que eu mostrar o meu dia a dia. Vai ter um take da academia. Ou vai ter um take de eu caminhando. Enfim, porque eu gosto e me faz bem. Vai ter o meu yoga. Enfim. Essa é a minha realidade agora. E espero que vocês fiquem aí no canal para ver como é que vai ficando o resto da minha vida. Que eu vou compartilhar.